Também nas últimas horas nós tivemos um homem flagrado com um revólver dentro de um carro lá na cidade de Trindade do Sul. Olha, durante a noite deste domingo, durante a atividade de patrulhamento, a propósito de coibir o tráfico de drogas lá no município de Trindade do Sul, a Brigada Militar abordou um automóvel modelo Ford Ka. Em revista ao interior do veículo, os policiais encontraram um revólver calibre .38 da marca Rossi, com mais seis munições intactas. Diante dos fatos, o homem de 35 anos de idade foi preso. Ele foi para a delegacia, prestou depoimento e após pagar a fiança, ele foi liberado.